Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, o da Esquim de Território e Sociedade. Hoje o tema da aula de hoje vai ser sobre segregação e interação territorial. Há um texto, base de leitura, que é recomendado antes de assistir essa aula, que é da Luciana Andrade, do Leonardo Cidero, Efeitos, Territórios, Explorações em Torno de um Conceito Sociológico. E nessa aula nós vamos complementar os conteúdos desse texto e ir um pouco além deles. Então, o conteúdo que nós vamos ver é sobre segregação territorial, de diversas maneiras, de diversas escalas. E vamos estudar esse conceito, que é o desenvolvimento combinado e desigual na sociedade capitalista. Vamos aprofundar um pouco mais na questão da como que o tecido urbano se espante e ele se torna segregado socialmente. E vamos ver algumas teorias sobre isso, por exemplo, da deprivação relativa, de como as pessoas sentem-se segregadas ou não. E com algumas relações de segregação com a criminalidade e com outros fenômenos sociais também. Então, retornando um pouco, um dos primeiros conteúdos da nossa disciplina, que foi sobre os padrões, os processos espaciais, os padrões espaciais, eu queria trazer um pouco para vocês essa diferenciação quando a gente vê um mapa com algum atributo. Será que existe segregação ali? Será que existe interação ali? e um dos modelos mais básicos para a gente pensar nisso é esse dos dois eixos, vertical e horizontal, que um eixo, o eixo vertical, que é esse eixo aqui, ele leva da dispersão até o agrupamento. E o outro eixo, o eixo horizontal, que é esse aqui, ele vai do isolamento até a exposição. Então, eu acho interessante vocês darem uma olhada no como que ficam esses padrões, pensando que seriam mapas, porque ao longo da aula nós vamos ver vários mapas e nós vamos sempre retornar para esses padrões para pensar assim, o que será que nós estamos vendo nesses mapas? Será que nós estamos falando dos territórios? Então, esses mapas, por exemplo, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, elas podem ser qualquer coisa que a gente quer mapear. Pode ser pessoa, casa, bairro, cidade, estado, país, diferentes escadas, diferentes objetos, né? E, por outro lado, a cor dessas bolinhas, se ela está em branco, se ela está em azul, nesse caso, ela também poderia ser qualquer atributo que nós possamos mapear no espaço. Por exemplo, poderia ser a renda, educação, etnia, cor da pele, ou qualquer outra característica que a gente consegue diferenciar no espaço. O eixo de dispersão ao equipamento, que é esse eixo, o eixo vertical, né? Esse que vocês estão vendo aqui, ele vê essa questão do equilíbrio da distribuição entre os diferentes grupos. ou seja, será que esses grupos estão todos juntinhos num canto e o outro grupo juntinho no outro canto, ou será que eles estão pontuados, assim, sempre um em contato com o outro, por exemplo, né? E o outro eixo, que é o eixo horizontal, isolamento e exposição, ele mostra essa questão da chance do encontro entre elementos de grupos distintos. Então, se está muito isolado, eles vão ficar todos juntinhos. A chance dele encontrar um outro é mais difícil, ele está naquele cantinho. Se ele está exposto, então, você tem toda uma diversidade, ele pode encontrar a gente no mesmo grupo, de outro grupo. É um tecido mais diverso, né? Que a gente poderia falar. Bom, entrando um pouco, assim, de por que que existe essa segregação e a desigualdade. Tem um conceito, um conceito de desenvolvimento combinado e desigual, que o Leon Trotsky, que é um estudioso, né? De corretismo e fixista, ele chegou nesse conceito quando ele estava tentando se perguntar, assim, por que que existe desigualdade social na Rússia, naquele período da mudança para o comunismo, um pouco antes, e comparando com como acontecia essa desigualdade social também na Rússia e comparando com os outros países da Europa. E aí, ele chegou numa teoria que o capitalismo, ele, ao longo do tempo, ele sempre vai gerando desenvolvimento em todas as escadas. Ou seja, mesmo que tenha lá um bairrozinho pobre, se você comparar, por exemplo, hoje e há 100 anos atrás, alguns indicadores, por exemplo, se é sua saúde, educação, renda, provavelmente deve ter melhorado. E isso acontece em todos os níveis, por exemplo, o planeta, como toda a sociedade, como todos os países, ao longo do tempo, vai crescendo a renda, os serviços públicos, por exemplo, vão melhorando. Só que também, dentro de cada escala, qualquer escala que você quiser imaginar, pode ser do país, do mundo ou do bairro, sempre vai ter desigualdade. Socialmente, entre grupos e espacialmente também. E existe uma ligação entre isso que é porque ele é combinado. Ou seja, ele é combinado entre as escalas por meio de relações de investimento, de transferência de conhecimento, por exemplo, os mais ricos vão emprestar dinheiro, vão transferir a tecnologia, só que não é de graça, eles vão depois receber lucros e receber pagamentos de dívidas que, na verdade, grande parte do benefício do desenvolvimento vai acabar ficando o pessoal mais rico. E aí, os mais ricos vão ficando cada vez mais ricos e a desigualdade vai aumentando cada vez mais. E isso pode acontecer entre diferentes escalas. Por exemplo, um país, um grupo de um país mais rico vai financiar uma elite local em uma cidade para construir uma indústria no local, por exemplo. Vai ter um desenvolvimento na cidade, mas vai gerar uma quantidade de dinheiro que vai ir mais para a elite local do que para o resto da população e, no final, vai ir mais dinheiro ainda para o país mais rico que financiou, porque ele vai receber os juros, dívidas, transferências de lucro também. Outro conceito também importante para a gente pensar segregação social e especial é essa de inclusão precária. que é essa ideia de que um indivíduo ou um grupo de indivíduos pode estar inserido na dinâmica capitalista, só que ele não vai ganhar o suficiente para ter uma vida digna, ele vai ter uma vida precária, vai viver em uma habitação precária, por exemplo, uma comunidade, uma favela que não tenha todos os elementos para uma boa qualidade de vida. E, por exemplo, a gente pode pensar nisso, os trabalhadores informais que às vezes eles até trabalham vão trabalhar na cidade, no centro da cidade, mas depois eles voltam para dormir, para morar nas áreas de pavelas onde eles não teriam a mesma qualidade de vida que as pessoas que moram no centro da cidade. E esse termo para o José Martins, que foi o pesquisador que trouxe esse termo, ele seria mais coerente do que falar de exclusão social, na maior parte das vezes. Porque a exclusão social é algo relativamente difícil de não tão comum nos dias de hoje de alguém ser totalmente excluído da sociedade e não ter nenhuma relação com o capitalismo, com a sociedade, com o governo que é capitalista. e o que acontece é justamente assim, a pessoa desempenha um papel no capitalismo, ela tem um trabalho, ela exerce uma função, ela faz atividades, ela tem relações, só que essa forma de inserção, apesar de ajudar o sistema como um todo, por exemplo, trabalhar por um salário mais baixo, ajuda o patrão a ganhar mais dinheiro, só que ao mesmo tempo dá uma pior qualidade de vida para a pessoa. O Raul Frederic Pellich, que fazia parte do grupo que chama CEPAL, que é um grupo de economistas da América Latina, ele estudou esse assunto também, principalmente essa questão da relação desigual entre os países em escala internacional. E ele mostrava que nessas relações econômicas entre os países, os países centrais, por exemplo, a Europa, a América do Norte, sempre se beneficiavam mais do que os países periféricos em desenvolvimento. Por exemplo, o país central faz investimento, por exemplo, a gente tem o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional que empresta dinheiro para os países periféricos, seja para o governo ou para as pessoas empreenderem, só que os países periféricos têm que fazer o pagamento de dívida para os países centrais. Esse investimento ajuda os países a produzirem, os países periféricos a produzirem, só que os produtos que eles produzem têm baixo valor de valor agregado. Por exemplo, são produtos agrícolas, minérios, por exemplo, que não são, não é algo assim que dá muito lucro na hora que você vende. Por outro lado, os países sempre fazem, vendem bens de valor agregado bem mais alto, porque a gente pode pensar produtos de tecnologia agregado, agregado de conhecimento e conseguem um lucro muito maior quando eles vendem para os países periféricos. O balanço disso, de investimento, pagamento, da balança comercial, leva a que os países centrais sempre tenham pagamentos mais, uma balança mais positiva e os países periféricos uma balança mais negativa. E aí eles vão ficando cada vez mais endividados. A gente pode ver o resultado disso nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, do evolução do PIB per capita ao longo do tempo, só que separando entre as economias mais avançadas, os países desenvolvidos, e as economias em desenvolvimento e as emergentes tipo Brasil, Índia, África do Sul. E a gente vê que apesar de ter um desenvolvimento ao longo do tempo em todos os países, então a gente vê por exemplo que os países, mesmo os países mais pobres, a renda vai aumentando um pouquinho, que seja ao longo do tempo, aí está de 1980 até o canto de cá até mais ou menos 2015 e a gente vê que nos países desenvolvidos cresce muito mais rápido, muito mais acelerado, ou seja, vai aumentando a desigualdade. Agora está todo mundo desenvolvendo, esse desenvolvimento ele é combinado, a gente viu, pelo investimento de um com o outro, pelas compras de um com o outro, mas ele é desigual. Um outro economista importante que estudou isso foi o Celso Furtado e ele estudou assim que existiam dinâmicas diferentes entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. por exemplo, no país desenvolvido você cria o desenvolvimento tecnológico para melhorar os processos produtivos, com isso você acumula capital porque consegue produzir melhor e aí em seguida altera o perfil da demanda, ou seja, as pessoas ficam mais ricas primeiro e depois elas começam a gastar mais. Já nos países subdesenvolvidos é o contrário. Principalmente elite, nos países desenvolvidos, a classe social mais abastada, vê o tipo de estilo de vida dos países mais abastados e fala eu quero isso para mim também. Então ela começa a criar projetos para acumular capital e aí que ela vai fazer o desenvolvimento tecnológico para tentar copiar, por exemplo, atingir o perfil de estilo de vida dos países desenvolvidos. Então isso vai gerar um caminho que seria o seguinte, primeiro, nos países desenvolvidos a maior parte do lucro vai ser reinvestido na produção. Então você vai ter essa escalada de você ganha lucro, investe na produção de novo e vai ganhando cada vez mais lucro. Já no país subdesenvolvido a elite industrial ela já ganha menos do que no país desenvolvido e vai usar grande parte desse lucro para comprar os bens de consumo para ficar com um padrão de vida semelhante aos países desenvolvidos. Então ela vai ter a maior parte do dinheiro ele vai retornar para os países desenvolvidos que estão vendendo os produtos nos países em desenvolvimento e sobra pouco para reinvestir e melhorar a produção nos países em desenvolvimento. Por isso que eles crescem mais devagar. e como essa elite esse grupo mais rico ele também controla politicamente o Estado ele controla por exemplo as propagandas as campanhas eleitorais ele acaba mantendo essa estrutura de dependência e impedindo por exemplo que o Estado tenta quebrar esse ciclo e fazer com que o país subdesenvolvido comece a se aproximar mais dos países desenvolvidos. Então acaba que o país fica preso nesse tipo de nesse tipo de processo de ciclo que não permite o país desenvolver tanto igual ele poderia se tomasse uma outra estratégia. Bom por causa de todos esses processos a gente vê que o nesse mapa agora qual que é o PIB o produto interno bruto per capita dos países no mundo os que estão em azul mais escuro são os mais ricos os que estão mais clarinhos são os mais pobres e a gente vê que existe realmente uma desigualdade tem países que vocês veem aqui na legenda os países mais escuros eles ganham mais de 50 mil dólares cada pessoa por ano em média e os países mais pobres às vezes eles vão ganhar menos do que mil dólares em média por pessoa por ano está muito e está muito relacionado principalmente na África e tem vários países que estão no meio do caminho também no meio do caminho sim entre 10 mil e 20 mil hoje em dia ao redor do mundo e bom e aí vem a nossa primeira reflexão que é igual eu falei para vocês que a gente sempre ia voltar para esse esquema do padrão espacial e pensar então como que os padrões de dispersão agrupamento isolamento ou exposição que nós vimos no início da aula se refletem dentro desse mapa em escala internacional da diferenciação de renda será que está tendo isolamento exposição dispersão agrupamento uma combinação disso então para vocês pensarem um pouquinho e responderem como atividade para colocar depois submeter junto com as demais atividades que nós vamos ver ao longo da aula lá no site da disciplina então tá bom então até daqui a pouco na continuação da aula então nós retornamos para a segunda parte da aula na primeira aula nós vimos a questão da segregação especial no contexto internacional agora nós vamos ver no contexto nacional pensando né mantendo aqueles conceitos de segregação isolamento agrupamento exposição e também desenvolvimento combinado desigual e de inclusão precária como que isso acontece dentro do Brasil né então a gente tem esse mapa que vocês estão vendo aqui à esquerda de vocês e nesse mapa nós podemos ver como que há uma desigualdade ou uma diferenciação entre as dinâmicas econômicas ao longo do espaço do Brasil por exemplo nós vamos ter aqui nessa área no sudeste do Brasil a área de indústrias de alta tecnologia e vamos ter alguns pontos de um azul clarinho né e subindo um pouco para o nordeste de indústrias mais tradicionais com perfil de tecnologia um pouco menos intensiva e que muitas vezes estão então às vezes é a mesma cadeia de indústrias só que as atividades com menor intensidade tecnológica estão em outras regiões do país nós vamos ter ao longo do litoral vocês estão vendo aqui uma faixa lilás o área de turismo com dinâmica turística vamos ter também algumas áreas por exemplo de um verde mais cruz de agricultura familiar outras áreas de agricultura e pecuária moderna com maior intensidade tecnológica algumas áreas de mineração e vamos ter também umas áreas que são as áreas mais claras que são as áreas de pecuária extensiva com menos uso de tecnologia a gente vê que existe uma diferenciação no espaço inclusive essa diferenciação vai ter implicações econômicas também como nós vamos ver mais adiante vocês podem ver também que tem algumas linhas no mapa ligando principalmente cada pontinho preto são as principais cidades e que consegue fazer a dinâmica de circulação de pessoas de materiais entre esses lugares são as vias as rodovias as terrovias às vezes até os rios principais que servem como navegação também uma outra maneira de enxergar é a rede de gestão empresarial que foi um estudo feito pelo IBGE em 2007 que mostra como que certos lugares concentram a sede das empresas e depois outros tem as filiais ou os escritórios regionais em diversos níveis existe uma hierarquia do controle das empresas então a gente vê por exemplo aqui no mapa que nós temos uma São Paulo como a maior hierarquia depois a gente tem o Rio de Janeiro e depois nós vamos ter algumas cidades como Brasília Belo Horizonte Curitiba que existiria uma hierarquia no controle das empresas e que vai de uma certa forma organizando o território mas mantendo também essa desigualdade também porque muitas vezes o parte do lucro que é captado nas hierarquias mais baixas ele é remetido para para a sede da empresa e isso a gente está falando só do território nacional é lógico que tem algumas empresas que elas têm um centro por exemplo em São Paulo mas na verdade a sede mesmo delas está em outro país em outro lugar e aí uma parte dos lucros é remetido também então nós vemos nesse mapa o PIB per capita em 2017 nos diferentes estados do país anual pessoa nós já vimos em uma escala internacional e agora nós vamos ver na escala nacional a gente vê que a maior renda per capita está em Brasília e depois ela passa para onde está o centro político do país depois a gente tem o estado de São Paulo e Rio de Janeiro depois o sul e um pouco do centro-oeste do país e as áreas com menor PIB per capita que também vai estar relacionada à renda per capita o nordeste do país principalmente Maranhão Piauí aquele lado do nordeste e bom a ideia é a gente fazer essa reflexão em diversas escalas então o que nós vamos ter de de atividade agora vocês pensaram como que o padrão é o padrão espacial de segregação e interação territorial no Brasil será que está tendo dispersão agrupamento isolamento exposição da mesma forma que vocês pensaram no dentro da escala internacional vamos pensar pensando nos conceitos que a gente viu nos slides anteriores e com o mapa que vocês têm agora como que dá essa dinâmica de segregação e interação territorial dentro do Brasil vocês podem dar uma pausada no vídeo e responder essa pergunta também para vocês terem esse momento de pausa de reflexão sobre essa desigualdade e segregação na escala nacional depois junta com as outras atividades para submeter no final da aula no site do Tidia e aí depois disso a gente continua a atividade certo? então a gente pode passar adiante então agora que vocês já pararam já responderam né bom então eu queria entrar com o conceito de vocês que dentro das estratégias de desenvolvimento existe essa ideia da desconcentração e da reconcentração que foi algo que o Clélio Diniz um pesquisador propôs para estudar essas dinâmicas territoriais e um exemplo que ele usou para mostrar essas estratégias é o da região metropolitana de São Paulo e do estado de São Paulo que durante algum tempo a industrialização no Brasil se concentrou na região metropolitana mas a partir de um certo tempo tanto por causa da acumulação de capitais que permitia fazer novos investimentos quanto também a questão de que os salários a demanda salarial dentro da região metropolitana já estava um pouco mais alta por causa da organização dos sindicatos começou a se tornar mais atrativo aplicar esses investimentos para fora da região metropolitana talvez daria mais lucro para os empresários abrindo novas fábricas em outros lugares então só que aí a gente conecta com um pouco que nós vimos até agora na aula da questão do desenvolvimento combinado e desigual e dessas redes da hierarquia de empresas que embora abra uma fábrica por exemplo mais para o interior a sede da empresa continua em São Paulo então as atividades que necessitam de nível intensivo de desenvolvimento tecnológico de tratamento de informação de tomada de decisão continua em São Paulo e a remessa de lucro também continua vindo vindo para São Paulo então o fluxo apesar de você falar assim ah que pena as empresas estão indo para fora de São Paulo vai ficar mais pobre São Paulo é verdade São Paulo vai ficando mais rico no final das contas porque o fluxo de lucro continua convergindo para a região metropolitana muda o perfil de emprego bom então nesse mapa que vocês estão vendo aqui à esquerda de vocês mostra um pouco como que começou esse fluxo foi indo de São Paulo e foi seguindo alguns eixos principalmente eram os eixos que coincidiam com algumas rodovias ferrovias no passado então indo na direção de passando por Campinas para Ribeirão Preto depois seguindo para Sorocaba Bauru Marília Presidente Prudente indo para São José dos Campos que aí vai ligando para o Rio de Janeiro esse eixo que vai ter uma desconcentração industrial as empresas vão seguindo esses eixos então a gente pode ver no mapa que está no canto esquerdo superior a gente tem as áreas mais escuras que foi a primeira frente de expansão e depois um pouco mais claro a segunda frente de expansão algumas décadas depois e seguindo os eixos das ferrovias as ferrovias que transportavam as mercadorias e mais recentemente essa desconcentração industrial mas que tem a reconcentração dos fluxos de lucro que continua indo para as áreas centrais ela se expande para além do estado de São Paulo então a gente vê por exemplo no mapa maior do canto direito inferior do mapa como que existem todas essas bolinhas que são as indústrias elas vão se expandindo e vão pegando inclusive o sul de Minas Gerais ou um pouco do Triângulo Mineiro porque vai se expandindo a indústria a partir desse centro da região metropolitana de São Paulo aqui no caso vendo no mapa do Brasil esse foi o mapa que o próprio Clélio Diniz que desenhou bem quando ele propôs essa forma de interpretar dinâmicas territoriais mostrando como que foi se expandindo para além do estado de São Paulo pegando o sul de Minas pegando o sul do Brasil a região sul principalmente Paraná e Santa Catarina e olhando dentro do estado de São Paulo a gente pode analisar um pouco naquela ideia que a gente viu na escala nacional do IBGE das redes da hierarquia das cidades das empresas que a gente vai continuar tendo um centro que eu vou destacar aqui no mapa o centro que é São Paulo e a gente vai ter as filiais que seriam a segunda hierarquia de cidades algumas maiores dessas marrom escuro são as de mais alto nível depois vem as amarelas e por fim vai indo para as verdes escuras depois para as verdes claras e para as bolinhas azuis a gente vê que se você for enxergar por exemplo um centro por exemplo tem essa cidadezinha aqui que é um centro aí ela vai ter os subcentros delas que estão ligados a ela e que a gente vai ter uma desigualdade espacial dentro dessa escala menorzinha também é uma rede dentro de uma rede elas vão se expandindo no caso aqui a gente está vendo uma escala do estado de São Paulo e se a gente expandir um pouquinho mais esse é o estudo do IBGE da rede de influência da cidade a gente vê como que São Paulo ele expande a rede de influência para além do estado de São Paulo pegando o sul de Minas o triângulo mineiro e até o Mato Grosso do Sul bastante ligado a São Paulo embora e aí quando vai mais na direção de Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte aí já é a centralidade já muda para essas outras cidades mas grande parte do estado de São Paulo e um pouquinho além está dentro dessa esfera de influência direta da metrópole de São Paulo da cidade de São Paulo da região metropolitana de São Paulo e aí a gente chega no nosso mapa de novo do PIB per capita mas agora o PIB per capita das cidades municipais no estado de São Paulo que a gente já explicou um pouco dessa dinâmica que originou essa desigualdade essa diferenciação no espaço da renda em São Paulo e vocês conseguem podem perceber que a gente tem quanto mais azul seriam as áreas com maior PIB per capita e quando vai ficando depois passa para o amarelo e aí os mais pretinhos mais escurinhos são os mais pobres e a gente vê que tem esse eixo a gente vê que tem a área mais rica e depois teve os eixos de expansão da indústria nessas direções e quando a gente chega principalmente a gente vê aqui no Oeste Paulista às vezes a gente vai ter um centro que é uma cidade que está mais rica circundada de cidades mais pobres que dependem que estão dentro dessa hierarquia de cidades que convergem para esse centro centro regional por exemplo embora todos sejam subordinados a um centro econômico pensando na hierarquia de instituições hierarquia de empresas e de como que é o fluxo dos investimentos e das remessas de lucro também então a nossa pergunta agora para vocês pararem um pouquinho e pensarem e anotarem é como que o padrão espacial de segregação e interação territorial acontece no estado de São Paulo então fizemos o internacional o nacional e agora nós vamos pensar na escala estadual tem agrupamento dispersão isolamento disposição que padrões vocês conseguem encontrar analisando e por que será como que isso se liga com o que nós vimos ao longo da aula até agora então pense um pouquinho dá uma pausinha aí e aí a gente continua a nossa aula certo? bom então vocês já devem ter pausado o vídeo respondido agora a gente vai passar adiante então nós vamos ir para a escala urbana já vimos internacional nacional estadual agora vamos para dentro das cidades essa figurinha é só para ilustrar o que a gente vê que tem porque às vezes a gente tem uma parte rica da cidade glamourosa e uma parte meio marrom adensada desorganizada esquecida da cidade como será que isso se dá né então primeiro eu vou pedir para vocês também pausarem o vídeo dar uma olhada nesse vídeo sobre segregação socioespacial em Belo Horizonte eu achei interessante trazer esse vídeo para vocês porque ele ilustra um pouco e comenta um pouco sobre as regiões que estão no texto base de leitura do efeito território que ele discute dentro da da cidade de Belo Horizonte essas desigualdades especiais então pode dar uma pausinha olhar lá esse vídeo esse link para vocês e aí depois a gente volta para a aula certo? então vou guardar um pouquinho e aí então agora que vocês já viram né deve ter sido interessante para vocês verem visualmente o que é aquilo que vocês viram no texto de leitura para essa aula e então nós vamos seguir adiante nessa parte da desigualdade segregação e interação territorial urbana então o primeiro modelo para tentar explicar como acontecia essa segregação urbana foi o modelo de Kohl que ele vocês podem ver aqui na figura do slide ele coloca assim que o centro da cidade onde está o numerozinho 1 esse aqui né a gente está vendo aqui ele é o é a classe alta ou seja alto status social depois vem uma classe média e depois vem a classe baixa que ficaria na periferia então esse é o modelo que ele colocou de segregação espacial que acontecia em várias cidades né só que aí depois vem um outro pesquisador né o Burgess que ele viu que em várias cidades principalmente cidades dos Estados Unidos estava acontecendo o contrário a gente tinha o pessoal mais pobre no centro depois vem a classe média e o a população mais rica estava nos subúrbios né das grandes cidades americanas então ele se contrapôs ao modelo do Kohl então assim existe um outro modelo de segregação espacial onde se segrega no centro pelo menos em diversas cidades pode não ser todas né e aí por que será que algumas cidades tinham o modelo do Kohl outras tinham o modelo do Burgess vamos pensar um pouco sobre isso né então existe um dentro do modelo do Burgess que ele tentou explicar porque que era assim ele propôs um processo que a gente chama de filtragem que é uma ideia que a gente vê por etapas que primeiro a gente vai ter um centro que é um centro que às vezes ele é muito antigo decadente né e ao longo do centro tem casas muito antigas que às vezes já estão ficando já não já estão até meio decadentes assim onde vai morar a população mais pobre pois como está ficando muito velho aqui o pessoal da classe média um pouquinho melhor começou a construir casas um pouco mais distantes e a população mais rica ainda casas mais distantes ainda e mais espaçosas mais luxuosas né aí que gera aquele modelo que os pobres vão ficando no centro e aí os mais ricos vão construindo mais para a periferia aí o que acontece de repente esse pessoal de classe média alta começa a ficar mais rico e as casas já não estão tão novinhas eles renovam a construir casas maiores ainda mais luxuosas ainda mais distantes quando eles mudam para ir mais distante vagam algumas casas e aí o que acontece o pessoal da classe média migra para as casas que eles ocuparam para cá e algumas pessoas da classe mais pobre que vão melhorando um pouco de vida migram para cá e o que acontece depois o pessoal mais pobre ainda que era da parte central eles migram para o lado de cá então vai cada vez filtrando e as novas construções vão ficando cada vez mais distantes esse é o processo que o Bunges colocou para explicar porque como que os mais ricos iam ficando cada vez mais distantes do centro da cidade e até em toda essa gradação um outro aspecto já de um ângulo diferente que é o que a gente chama de gentrificação dos centros urbanos ele ocorre quando você tem uma área central que já estava velha abandonada não estava funcionando direito e e aí as indústrias já tinham ido embora abandonadas só que de repente algumas pessoas começam a perceber assim olha é uma área central a acessibilidade é muito boa está perto de tudo dá para você ir para cá para lá então começa a ter alguns negócios que começam a se instalar nessas áreas centrais por causa disso por causa da questão da acessibilidade e aí esses negócios vão ficando cada vez mais melhorando cada vez mais ricos mais intensivos em tecnologia em em geração de lucro também que aí um pouco vocês veem aí nesse desenho como é que vai melhorar gradualmente os edifícios inclusive na área central e isso vai levar a questão da gentrificação que aí vem uma questão até de crítica nessa abordagem que aí os grandes prédios vão dominar de novo o centro e vão chutar para fora a população pobre que passou a morar lá na época que o centro estava envelhecido e aí por causa dessa gentrificação dos centros urbanos vai voltar para o modelo do colpo onde você vai ter a parte mais rica no centro da cidade e os mais pobres sendo levados para a periferia então para ilustrar um pouquinho trouxe essa chargezinha para vocês a mãe vai falando para a filha olha filha aquela casinha lá embaixo a mamãe morava quando era criança com a vovó e vovô a gente teve que sair de lá virou patrimônio ou seja foi desapropriado pelo governo e um empresário comprou tudo então muitas vezes vocês veem nessa time que tem essa conjunção do governo com o empresariado dentro da gentrificação e que aí o resultado disso é que a população mais pobre vai ficando para a periferia porque eles não conseguem mais pagar os aluguéis ou comprar terrenos dentro da área central que já está muito valorizada bom e aí aqui a gente tem essa animaçãozinha que ela mostra o deslocamento da população pobre no município de São Paulo os lugares mais os brancos é onde tem pouco o vermelho onde tem mais e o azul é que tem um pouquinho então a gente vê que ao longo das décadas a população pobre foi saindo do centro e migrando para a periferia e aí uma das causas disso pode ter sido o processo de gentrificação do centro de São Paulo e pensamos também que teve uma expansão urbana e conforme ia ter essa expansão urbana ia valorizar os terrenos os pobres só conseguiam ocupar os terrenos que estavam ou desocupados ou que eram mais baratos mas cada vez mais para a periferia então é interessante a gente pensar como isso ocorre por exemplo a gente tem as operações urbanas que são regiões principalmente às vezes mais centrais e aí nesse mapa a gente vê onde que elas estão são essas áreas cinzas mais escuras nós temos aqui e aqui e aqui são principalmente áreas onde o governo municipal ele pretende fazer alterações viárias de infraestrutura de requalificação criar parques equipamentos urbanos de uma maneira geral e para fazer isso muitas vezes ele tem que desapropriar principalmente assentamentos precários e levar esse pessoal para fora para longe então essas bolinhas que vocês estão vendo bolinhas vermelhas são aqueles que já foram desapropriadas as comunidades e nas outras cores são aquelas que estão em processo e só esse mapa é de 2012 talvez já tenha muito mais bolinhas vermelhas pensando um pouco nisso que igual na tirinha virou patrimônio mas às vezes vai ter que passar um viaduto aqui essa comunidade pobre aqui que não tinha nem a posse da terra nem o título da terra onde eles moravam eles vão ter que ser relocados e vão para um conjunto habitacional por exemplo e vão sair da área que era mais próxima do emprego da família deles eles vão ter que se deslocar para longe então isso é um esse mapa foi feito pelo observatório de remoções que é justamente um grupo de movimentos sociais na universidade também acadêmica que denuncia os processos injustos de gentrificação e que muitas vezes expulsa as comunidades pobres dos lugares onde elas moram e dentro dessa questão da injustiça também dentro do observatório de remoções teve um estudo interessante sobre a questão dos incêndios em favelas ligando com as operações urbanas que estava tendo que continua tendo mas em 2002 estava tendo muito também incêndios em favelas e muitas vezes o pessoal pensa ah foi por acaso ou porque tem um risco maior nesses lugares mas por que será que a maior parte desses incêndios acontecia em lugares onde tinham operações urbanas e onde existia um interesse do setor imobiliário de que essas pessoas saíssem dali para poder construir por exemplo shopping centers ou prédios edifícios porque são áreas mais centrais por exemplo então é triste mas é algo que acontece e foi denunciado pelo observatório de remoções bom então nós temos o modelo de Kohl e o modelo de Gust que mostraram diferentes tipos de segregação socioespacial nós vamos ter um terceiro modelo que é o modelo do Reut que ele já é um modelo que ele incorpora uma dinâmica uma dinâmica assim que inicialmente o pessoal mais rico eles viviam no centro da cidade e aí seguindo aquele processo de filtragem proposto pelo Burges eles vão saindo mas eles não vão saindo para todas as direções eles vão saindo em uma direção específica e nunca encontram com o pessoal mais pobre que fica no outro extremo da cidade que é o número 3 existe como se fosse um buffer uma área de transição entre os ricos e os mais pobres que seria a área por exemplo da classe média por exemplo e aí a gente vai poder pensar um pouquinho sobre essa dinâmica e então como que vai se transformar na cidade ao longo do tempo a gente pode ver um pouco contando uma historinha pensa que esse primeiro que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo do mapa aqui é a cidade há alguns séculos atrás aquele modelo mais tradicional que seria o centro comercial e depois a população mais rica e a mais pobre na periferia seria o nosso primeiro modelo depois como vai passando o tempo a gente vai ver que a que aí começa a ter umas zonas industriais e a população mais rica começa a fugir pelo lado direito que a gente está vendo aqui no cantinho de cá ela vai meio que escapando e o centro comercial vai seguindo ela um pouco porque ela o centro comercial é a que presta serviço principalmente a população mais rica depois que que passa dessa parte a gente vai ter uma cidade bem mais complexa que ela vai se expandindo espacialmente e aí a classe mais rica ela vai se expandindo nessa direção o centro comercial vai seguindo provendo serviços para elas institucionais comerciais a gente vai ter uma área de classe média criando aquele banco que é o modelo do Reut mais tradicional e nós vamos ter a área industrial que vai também se expandindo mas fica um pouco mais longe da classe rica porque ela não vai gostar da poluição que é causada pelas indústrias nesse modelo e nós vamos ter também vai surgindo diversas comunidades mais precárias seriam as favelas e algumas comunidades mais precárias elas vão começam a ser removidas e criando conjuntos habitacionais que são quando tem essas bolinhas que são feitos pelo poder público para remover e falar assim sai dali vai para cá e esse é o modelo tradicional do Reut e o que acontece depois dele depois dele a gente vai ter a cidade contemporânea que é muito mais complexa a cidade fragmentada e vocês podem ver aqui no mapa que criasse eixos de circulação que seriam os anéis rodoviários metropolitanos ligando cada um dos lugares da cidade e nós vamos ter ver que antes as favelas das comunidades pobres ficavam isoladas da cidade o tecido urbano já vai englobando e atravessando elas e algumas vão ser inclusive removidas e criado conjuntos habitacionais por exemplo criam-se novos centros industriais que a gente vai vendo aqui e a gente vai ver também nesse mapa alguns que estão vendo esses retângulos pequenininhos que são os condomínios fechados de alta renda onde as pessoas se isolam do entorno para viver em maior segurança principalmente questão de moradia e muitos estão na área mais rica mas também podem estar em outras áreas também por causa dessa segurança esse é que o isolamento dá que aí às vezes pela questão da acessibilidade por exemplo você consegue viver em uma a pessoa rica consegue viver em uma área que no entorno não é tão rica assim então vocês veem que está uma cidade muito mais complexa mas que para chegar nessa cidade complexa contemporânea ela é um reflexo de processos anteriores que aconteceram ao longo da história da cidade até chegar no formato que ela possui hoje bom então para aplicar um pouco esse modelo a gente teve um estudo interessante que pegou o município de Santa Maria e aí ele vocês veem nesse mapa o perfil de renda da cidade as classes então a gente vai ter aqui a classe altíssima depois em verde a classe alta em alguns lugares mais alta depois vai ter uma classe média aqui nas áreas amarelas e essas áreas mais clarinhas de rosa verde mais clarinhas são as áreas de classe baixa e a gente vai ter também essas áreas que são os pontinhos vermelhos que são os assentamentos informais das comunidades das favelas então a gente vai ver existe uma desigualdade na cidade mas que modelo que originou isso como que a gente consegue interpretar isso usando esses modelos anteriores que a gente utilizou e aí a gente pode olhar por exemplo nesse estudo ele propôs usando o modelo do Reut mostrando assim onde a gente tem a classe mais alta rica que foi se expandindo do centro aí a gente vê como o centro comercial foi se expandindo junto depois a classe média aqui no alto e vocês podem olhar na legenda do mapa também onde fica os aí as áreas por exemplo de condomínios fechados de também que vão se colocando ao longo da cidade também e aí a gente consegue um pouco aplicar esses modelos mais conceituais como eu sei para vocês dentro de um caso concreto é lógico que tem uma abstração aí uma simplificação mas é interessante para mostrar para ajudar a explicar como acontece então a gente chega no mapa de renda domiciliar da região metropolitana de São Paulo ou seja nós já trabalhamos com a escala internacional nacional estadual e agora a gente chega na região metropolitana de São Paulo seria a escala urbana pensando que já é uma área urbana mais contínua e a gente vê as áreas que estão mais vermelhas são as áreas mais ricas e as áreas que estão mais mais claros vai ficando mais amarelo depois vai ficando até transparente são as áreas mais pobres e aí uma primeira pergunta já pensando essa vez nós vamos ter duas perguntas para vocês responderem a primeira pergunta é qual que é o modelo de expansão é o Burges é o de Reuters como será que ele se aplica igual a gente viu no município de Santa Maria como será que se aplica esse modelo na região metropolitana de São Paulo então para vocês pensarem olhando esses padrões o que pode ter acontecido que dinâmicas que a gente tem onde que está a segregação pensar como ocorreu e a segunda pergunta e a gente vai chegar na segunda pergunta um pouquinho mais adiante guarda um pouquinho bom e aí nós vamos nesse outro mapa que eu estou mostrando para vocês a gente vê como foi o movimento das elites de moradia das elites das classes mais altas dentro do município de São Paulo então no início elas ficavam bem no centro onde é o centro histórico de São Paulo depois elas pulavam para essa planície do outro lado do Engabaú isso assim 1800 para 1900 e aí depois foi pulando para a região da Avenida Paulista que antes era residencial e aí depois foi passando o tempo ela foi transitando do residencial para virar um centro comercial e na medida que ia ficando mais comercial então a área residencial das elites foi seguindo mais para baixo e foi transitando por toda essa área aqui por exemplo a gente está em região de Pinheiros Faria Lima e até chegar no Faria Lima que está aqui que é onde seria a última zona mas que agora a gente também está vendo ela se tornar cada vez mais comercial e para onde que vai essa elite essa classe mais alta da cidade depois aí é uma coisa para a gente ir pensando também bom então vem a nossa pergunta que nós já fizemos para as outras escalas para a gente pensar para a região metropolitana de São Paulo qual que é esse padrão de segregação e interação tem dispersão agrupamento isolamento exposição e aí eu queria que vocês pararem um pouquinho o vídeo dar uma pausa e procure escrever descrever o que vocês estão enxergando dentro dessa região metropolitana e aí junta com as outras respostas que vocês já fizeram e mais adiante na aula e para entregar no final na página da disciplina então obrigado gente e a gente volta daqui a pouco bom agora que nós já vimos um pouco essa questão da segregação e da interação territorial em diferentes escalas nós vamos passar por algumas formas de tentar medir de tentar analisar isso com certos indicadores o primeiro índice que eu gostaria de mostrar para vocês é o que chama Índice de Dissimilaridade e ele mostra é uma forma de calcular que ele mostra assim como que a composição de uma certa característica normalmente dividida em grupos por exemplo grupo de renda alta de renda baixa ou então de raça por exemplo né brancos e pardos e pretos ou quanto que em um certo local ele é diferente ou igual uma média regional maior eu coloquei a fórmula aí como referência para vocês verem mas não precisa preocupar tanto com a forma que mede o mais importante agora eu queria passar para vocês essa questão desse conceito né que é o nome de similaridade o quanto que é diferente da média regional e dentro daquele nosso esquema dos eixos né vai estar muito relacionado ao eixo vertical da dispersão e agrupamento porque se cada um dos grupos estiver bastante disperso então de uma maneira geral se você olhar para uma certa porção do mapa você vai ter um pouquinho de cada elemento agora se eles estiverem muito agrupados cada um dos grupos então às vezes você vai olhar por exemplo um bairro de uma cidade por exemplo e vai ter só gente de um determinado grupo porque eles vão estar bem agrupadinhos ali e aí eles vão ser diferentes daquele bairro específico vai ser diferente da composição média geral da cidade seria mais ou menos essa ideia então para a gente ver isso como um exemplo vamos pensar por exemplo que nós temos uma cidade grande cidade com 18 casinhas e que está dividida em 3 bar que vai roar A, B e C e nós vamos ter 6 casas de renda alta que são as laranjinhas que estão aqui nesse cantinho de cada da nossa cidade e as outras vão ser casas pobres então vamos começar pensando qual que seria o índice de similaridade para o nosso bairro B para o nosso bairro B vai ser uma baixa de similaridade porque a proporção entre casas ricas e pobres por exemplo no bairro B é mais ou menos a média da cidade inteira agora nos bairros A e C vai ser uma alta dissimilaridade porque no bairro A vai ter mais casas ricas do que na média geral da cidade e no bairro C não vai ter nenhuma famílias morando de pessoas pobres então vocês estão vendo como a gente analisa essa questão da dissimilaridade então nós temos esse mapa da dissimilaridade local na região metropolitana relacionado a renda da residência ou seja nos lugares onde tiver mais vermelhinho são essas áreas onde é menos desigual onde o índice é mais alto e nos lugares onde tiver mais clarinho significa que é mais desigual ou seja não expressa a média geral é importante a gente perceber nesse mapa que nem sempre quando é mais desigual significa que todo mundo é rico que todo mundo é pobre já que a gente está falando de renda pode ser tanto um caso quanto o outro todos eles vão falar assim é diferente da média geral então ele não dá pra gente todas as informações mas é uma informação interessante aqui a gente está pensando no local onde a pessoa mora nós poderíamos analisar de uma outra maneira pensando qual que é o índice de similaridade do local onde a pessoa trabalha e é interessante a gente ficar indo e voltando a gente ver que existe algumas diferençazinhas por exemplo eu queria mostrar pra vocês aqui mais na área central tem algumas áreas por exemplo perto da avenida paulista por exemplo onde quando era a residência que a gente volta aqui é bem diferente da média da cidade mas quando a gente coloca na questão do local de trabalho essas regiões aqui começam a ficar bastante semelhantes com a média porque quando chega na hora durante o dia que todo mundo vai lá trabalhar tem gente de tudo quanto é local tem gente de tudo quanto é renda circulando no mesmo espaço trabalhando né mas depois quando as pessoas vão pra casa dormir aí os que ficam lá dormindo são pessoas de renda mais alta é algo que a gente pode pensar se a diferença da renda do local de trabalho e da renda relacionada à residência e dá pra pensar a questão de dissimilaridade com os dois um outro índice também muito utilizado é o índice de entropia enquanto o índice de dissimilaridade ele comparava com a média geral o índice de entropia ele compara com o que seria por exemplo uma distribuição que fosse igualitária por exemplo se tivesse por exemplo a mesma quantidade por exemplo de negros e brancos no mesmo bairro por exemplo dessa forma se essa distribuição está igualitária significaria que esses grupos não estariam isolados porque eles estariam convivendo bastante entre si você vai andar na rua você vai encontrar gente de um grupo gente do outro e é um pouco assim saber o quanto que os grupos estão se misturando entre si dentro de um mesmo espaço e isso também tem a ver com a dispersão e agrupamento só que ao invés de pensar na média da cidade a gente está pensando em uma distribuição ideal de mistura também não precisa se preocupar com a fórmula com a fórmula de calcular eu estou colocando aí no slide só como referência para vocês então a gente tem aqui nesse mapa o índice de entropia quanto a ocupação ou seja os tipos de trabalho se trabalho gerencial trabalho manual trabalho de comércio se é os patrões também então tem diversos tipos de trabalho e como que como que funciona na região onde for mais clarinho significa que você tem uma maior diversidade das ocupações no mesmo local e nos lugares onde está mais escurinho significa que certos tipos de ocupação predominam e tem pouco das outras ocupações e aí a gente coloquei no slide dois exemplos diferentes para a gente contrastar e pensar a região do Trianon que eu já tinha falado nos slides anteriores lá da Avenida Paulista onde vai muita gente trabalhar de várias durante o dia tem trabalho de vários tipos acontecendo e o outro na região de Piracorinha onde Pedro predomina certos tipos de serviços de comércio mais informal ou de pequenas pequenas lojinhas que fica mais na região mais ao sul perto de Diadela então esse é o mapa com o índice de entropia e a gente pode ver o outro que a gente já tinha discutido de dissimilaridade que é esse daqui vocês veem como é que muda um pouquinho o mapa entropia e a dissimilaridade eles mostram coisas diferentes mas pensando que o quais que seriam mais iguais e mais desiguais e que às vezes assim o fato de estar junto na mesma mostrando na mesma ter várias classes ocupações juntas não se de uma maneira mais igualitária que seria a entropia não significa que está refletindo a média geral da cidade por exemplo você vai ter muito menos cargos de chefia de gerência do que de cargos de serviço manual normalmente então para a gente fazer essa comparação também pegando o trianon que está do lado direito esse lado de cá os cargos os grupos com cada um dos tipos de cargos e piraporinha do lado esquerdo aqui do lado de cá a gente vê que em piraporinha nós vamos pensar por exemplo a residência das pessoas tem mais desses cargos de cá quanto quanto mais para a esquerda seriam os cargos mais altos na hierarquia de gerência patrões e a gente vê que tem um das pessoas que moram lá tem um predomínio desse desse grupo de cargos talvez não tenha dos cargos mais baixinhos para quem mora mas quando vê na hora do local de trabalho aí já tem gente dos barcos mais pobres que também vai trabalhar lá também em volta de piraporinha e aqui no espaço que a gente chama de atividades que são pessoas que vão para estudar para ter acesso a serviços públicos ou comprar alguma coisa mas não exatamente para trabalhar já no Trianon se a gente for ver as pessoas que moram lá são só dos cargos mais altos e na hora que vê as pessoas que trabalham aí já tem uma distribuição bem mais diversa e também das pessoas que vão fazer outras atividades além de trabalhar também já é bem diversificado muita gente vai lá para comprar para adquirir algum tipo de serviço então de novo a gente vê essa mudança do espaço de residência para o espaço de trabalho só que olhando essa questão dos cargos para a gente pensar um pouquinho e aí a gente viu o que eu tinha falado para vocês aqui parece ser mais igualitário mas do lado de cá ele parece estar mais relacionado com a média geral da cidade é um bairro mais comum que reflete mais a população a gente vê essa diferença da entropia com a similaridade também bom seguindo um pouco a nossa caracterização esse mapa do município de São Paulo mostra a concentração dos empregos formais na cidade então nós vemos que essa mancha mais escura é onde se concentra a quantidade de empregos formais por quilômetro quadrado e aí conforme vai ficando mais clarinho significa diminuir a quantidade de empregos formais isso é interessante para saber onde as pessoas estão indo trabalhar principalmente os empregos que são registrados normalmente são os que ganham mais também nesse outro mapa de cá a gente vê o tempo de deslocamento ao trabalho que reflete um pouco o mapa anterior esse daqui é onde estão os trabalhos porque a gente vê que quem mora perto de onde está o trabalho se desloca pouco quem mora longe vai ter que se deslocar bastante e nesse aspecto é interessante então é um privilégio morar mais perto do trabalho e perder menos tempo durante o dia para ir para o trabalho as outras pessoas vão ter que se deslocar mais e um outro mapa complementar é a porcentagem de pessoas que possuem carro vocês perceberam que está bem oposto que na verdade as pessoas que moram nessa área mais central do município de São Paulo são aquelas que tem mais acesso a carro e as outras vão ter que depender do transporte público metrô ônibus para conseguir chegar no trabalho que talvez vai demorar um pouco mais também e vai ter menos flexibilidade de deslocamento do que uma pessoa que possui carro então a gente pode pensar um pouco nessa questão da justiça da distribuição social do tempo de deslocamento da possibilidade de ter um carro para fazer esse deslocamento também seguindo expandindo do município de São Paulo para a região metropolitana a gente vê a porcentagem de empregos de novo então a gente vê que dentro daquela região central do município de São Paulo tem maior porcentagem de empregos mas que também tem uma porcentagem um pouco maior também aqui seguindo o indo para o IBC Paulista e depois vai diminuindo a porcentagem de emprego nesse mapa também mostra as vias por onde as pessoas se locomovem principalmente para chegar nos seus empregos também bom esse outro mapa para a gente pensar a questão da segregação social acho bem relevante é onde estão os assentamentos precários as favelas declaradas oficialmente no centro na região metropolitana de São Paulo é interessante para a gente pensar naqueles modelos de onde está ocorrendo a segregação em São Paulo que a gente vê que existe um contorno em torno da região central de São Paulo nos municípios no entorno da região metropolitana também onde a gente consegue quase que ver um círculo das áreas de favela apesar de ter vários pontinhos pequenininhos dentro do município de São Paulo também e que podem ser resquícios de antigas periferias que depois a maria urbana foi crescendo e foi englobando essas periferias mas ainda ficaram alguns vestígios também para trás então a gente vê onde que está tendo esse isolamento essa segregação territorial que já foi discutido no texto base de leitura para essa aula e uma outra forma de analisar também são as cidades dormitórias de baixa renda são algumas cidades que elas têm essa característica de que são pessoas que têm baixa renda mas que normalmente elas vão trabalhar no município central ou em algumas indústrias também mas o trabalho delas é fora do município isso gera uma dificuldade para a gestão municipal porque os municípios eles normalmente recolhem imposto das atividades de trabalho e se as pessoas que moram lá trabalham fora no município recolhem muito pouco imposto então eles têm muito pouco recurso para investir em infraestrutura em serviços públicos educação saúde fica quase que um lugar muito precário onde as pessoas vão geralmente já pobres e vão lá só para dormir porque elas não têm condição de comprar um imóvel dentro da região mais valorizada central e trabalhando com os fluxos acho que esse mapa é meio que óbvio as setinhas de onde as pessoas se deslocam durante o dia para trabalhar e a gente vê as pessoas se deslocando para o centro mas existe uma certa gradação nesse mapa ele está mostrando assim as setas fininhas é menos gente lógico lugares mais distantes a gente vê algumas setas mais fininhas são lugares mais distantes onde tem pouca menos gente e depois as setas mais escuras até chegar nas mais claras que são onde tem mais gente se deslocando é mais para dar uma noção mesmo dessa centralização das pessoas irem trabalhar no município de São Paulo na região metropolitana e bom outro índice que é interessante a gente pensar é um índice que chama de isolamento ou disposição porque aí ele já vê esse eixo horizontal do nosso diagrama que nós pensamos no início da aula esse aqui de isolamento até exposição ele pega dois grupos e vê se esses grupos eles estão como que está a média de um grupo em relação ao outro a proporção de um ao outro ou seja será que eles estão bem representados dentro de um bairro por exemplo na cidade ou será que só tem de um só tem do outro qual que é a chance de você estar andando na rua e encontrar alguém do outro grupo e também tem a fórmula para copular mas não precisa preocupar tanto com ela então vamos mostrar um exemplo por exemplo é o índice de isolamento da população com mais de 20 salários mínimos no município de São Paulo quanto mais escuro mais verde escuro assim no mato que seria essa área aqui mais central né aqui assim mais isolada é a população com mais de 20 salários meninos ou seja de alta renda e aí por exemplo vai ser um lugar onde quase só tem gente de alta renda a gente vê por exemplo nesse gráfico aqui né que população de alta renda ocupa a maior é a maior representante poucas pessoas das outras faixas de renda né por outro lado se nós olharmos as áreas verde claro e aí tem um exemplo no gráfico aí de baixo nós vamos ter várias pessoas de outras rendas quase ninguém da faixa de 20 salários mínimos ou seja quase não vai ter ninguém aqui na faixa de 20 ou mais salários mínimos aqui né então e aí eles estariam menos isolados é claro os poucos que estão aí estão misturados com o restante da população então aqui a gente tem comparação de dois tipos de grupos um do índice de isolamento de 20 salários mínimos que a gente já viu no slide anterior e o do índice de isolamento da população com menos de dois salários mínimos que seria a população mais pobre vocês estão vendo o contraste entre os dois mapas né população mais pobre ficando vivendo na periferia né ela está isolada ou seja nessas regiões que estão um azul mais escuro principalmente aqui a gente vê aqui também né e aqui na zona leste sul e um pouquinho aqui no no noroeste a gente vê que existem bairros onde praticamente só tem gente pobre né e na área central os poucos pobres que tem eles estão misturados com o restante da população por isso eles não estão tão isolados assim não significa que não tem mas só que eles não estão isolados é o índice médio e esse mapa mostra a distribuição da população preta e parda a proporção da população preta e parda no município de São Paulo compara com o índice de isolamento da população mais pobre né existe uma certa similaridade vocês não acham? não é exatamente idêntico mas da mesma forma que a população pobre está localizada mais na periferia existe uma maior proporção de pretos e pardos na periferia também pra gente pensar que a segregação tanto de renda quanto racial às vezes ela se coloca ou em segregação étnica também ela se coloca muitas vezes no mesmo lugar no espaço não é coincidente bom e nesse outro mapa a gente vê a questão da criminalidade coloquei dois tipos de criminalidade diferente uma é dos homicídios e a outra é a dos roubos então podemos ver que os homicídios eles se concentram principalmente na periferia e na área do centro velho histórico também de São Paulo já a dos roubos ela se concentra mais naquela área que tem mais empregos formais que a gente viu e que pega principalmente tanto a parte do centro histórico quanto aquela parte onde tem a população mais rica também nós vemos que ela fica meio que isolada ali mas onde tem bastante roubo homicídio a gente pode pensar em lugares violentos que podem ser por exemplo comunidades pobres e os roubos seria onde tem gente com dinheiro que aí o pessoal das comunidades pobres vai pra lá pra roubar já a região central o centro histórico velho que tem os dois aqui e aqui podemos pensar que é um lugar onde existe comunidade pobre inclusive população de rua também mas também onde durante o dia tem muito comércio serviços gente passando e aí também vai ter roubo então é interessante a gente pensar nesses dois tipos e pensar também o que é pior morrer de homicídio ou só ser roubado só perder a sua carteira eu preferiria perder a carteira no caso eu acho que quem está exposto à injustiça de estar em uma área com alto índice de homicídio ela está sofrendo um perigo muito maior também bom e acho interessante falar teve um estudo de um projeto que chamava Resolution foi um estudo que foi feito pelo pessoal aqui da Universidade Federal da ABC em conjunto com o pessoal lá de da Inglaterra lá de Londres que eles estudaram a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Londres e pensaram assim como será que os processos de segregação de renda e de segregação étnica e de cor de pele é igual nessas duas regiões metropolitanas o que tem de semelhante o que tem de diferente eles chegaram a umas conclusões interessantes usando aqueles índices que eu falei para vocês índices de similaridade entropia isolamento exposição eles fizeram para renda fizeram para composição étnica composição de cor de pele e viu como que eram as diferenças entre essas duas regiões metropolitanas na região de São Paulo viu que a segregação ela se dá mais por renda do que por raça e etnia então o principal fator que leva uma pessoa a morar num lugar ou em outro é a renda da pessoa mas isso se dava principalmente porque nos bairros pobres você teria tanto negros e pardos quanto brancos também todos convivendo juntos todo mundo pobre a princípio mas que quando você vai para as áreas mais ricas das cidades dos bairros mais ricos praticamente só teria branco então não é que não existe segregação racial e étnica mas em um certo polo dessa segregação existe uma interação uma diversidade de raça e etnia e que isso vai afetar lógico os indicadores de exposição isolamento agrupamento para a questão étnica e de renda já em Londres a segregação se dá mais por etnia do que por renda e isso acontece porque os ingleses os nativos que são a maior parte da população eles vivem em bairros onde praticamente não tem gente de outras etnias quase não tem outros imigrantes de outros lugares por exemplo já nos bairros onde tem grupos étnicos diferentes dos ingleses é comum de ter famílias de vários níveis de renda vivendo no mesmo bairro só que o bairro ele é muito focado em uma certa etnia por exemplo você tem o bairro dos chineses o bairro dos indianos o bairro dos africanos e dentro desse bairro você tem uma diversidade de renda mas as pessoas se juntam porque eles têm mais ou menos a mesma cultura ou talvez porque eles não se sentem à vontade de viver nos bairros onde vivem os ingleses nativos talvez por causa de xenofobia de não se sentir à vontade de ter uma dificuldade de interlocução cultural e vários outros motivos também mesmo que às vezes eles sejam ricos por exemplo alguém rico imigrante mas prefere viver no bairro mais misturado de outras etnias do que viver num bairro onde só tem ingleses por exemplo indo para outras regiões metropolitanas também eu mostrei um mapa de segregação na região metropolitana de Paris e eu queria mostrar esse porque eles usaram uma metodologia também interessante pensando nessa questão do deslocamento diário das pessoas então a gente tem na região metropolitana de Paris mais ou menos três grupos que vocês podem ver na legenda aqui do mapa podem olhar aqui onde tem os amarelos e vermelhos são a renda alta depois os verdinhos a renda média e os azuis a renda baixa só que as cores dentro de cada um desses grupos gerais elas mostram o que acontece durante o dia por exemplo nos amarelos e vermelhos a renda maior é alta só que nos mais vermelhinhos e um pouquinho nos alaranjados também acontece um pouco o que acontece por exemplo que a gente viu no Trianon por exemplo na região da Avenida Paulista que é que durante o dia vem gente das outras regiões trabalhar lá e aí você tem uma heterogeneidade maior durante o dia mas aí chega de noite o pessoal volta para suas casas e aí fica só a população mais rica por ali nos verdinhos principalmente nesse verde que não é nem o mais escuro nem o mais claro são lugares onde tem uma renda que ela é média mas dentro dessas pessoas que vivem nesses bairros os que durante o dia vão para a região central trabalhar e voltam de noite são os que são relativamente mais ricos do que os outros que moram nesse bairro a pessoa que mora e trabalha no mesmo bairro ela normalmente é mais pobre do que a pessoa que mora lá e trabalha no bairro central e a mesma coisa acontece com a de renda baixa esses azuis claros na parte azul clara principalmente são em geral a população tem renda baixa mas aquelas pessoas que vão para o trabalhar nas áreas de renda média ou de alta elas estão um pouco melhor do que as pessoas que vivem e trabalham no mesmo bairro então durante o dia essas pessoas que estão um pouco melhor de vida elas saem do bairro e aí o bairro fica realmente só as pessoas mais pobres lá e de noite as pessoas voltam então é interessante para pensar esse deslocamento ao longo do dia esse aspecto temporal também da segregação e como que ela muda o bairro ao longo do dia de cada hora do dia saindo um pouco da segregação simplesmente social mas agora pensando o que a gente chama de segregação socioambiental a gente pode pensar que a injustiça às vezes não é simplesmente morar num bairro rico ou num bairro pobre a injustiça espacial mas também o que a gente chama de injustiça distributiva ambiental porque além de ser mais pobre ou além de ser uma etnia discriminada em alguns casos por exemplo a gente estava vendo em Londres os que são discriminados normalmente vão morar em barras onde o ambiente é pior o que seria o ambiente pior? seria lugares mais poluídos com riscos de desastres naturais como desabamento inundação com menos arborização menos parque menos áreas verdes menos saneamento básico por exemplo coleta de esgoto abastecimento de água então são pessoas que vivem uma qualidade de vida pior no espaço porque elas estão segregadas naquele cantinho de lá não só porque elas são mais pobres e essa injustiça ela pode ser distributiva ou ela também pode ser também o que a gente chama de injustiça participativa ou seja essa população mais pobre que vive num lugar onde tem um ambiente pior ela não tem acesso às instâncias governamentais de poder de decisão para cobrar que melhore o ambiente onde elas vivem então cria um ciclo vive num lugar ruim não consegue pedir para o poder público melhorar e aí a população que vive no bairro rico com ambiente bom também tem mais acesso ao poder público aos níveis mais altos de poder e consegue sempre direcionar os recursos para as áreas mais ricas então vai criando uma desigualdade ambiental cada vez maior então eu trouxe essa foto para vocês que a professora Luciana Trabas que o FBC tirou que ela mostra um caso de segregação socioambiental em São Paulo a gente tem uma área embaixo de um viaduto ou seja uma área que antes era um espaço vazio que não tinha dono e aí começa a ter uma ocupação informal das pessoas mais pobres vocês conseguem ver os problemas ambientais aí? vocês tem um riachim passando cheio de lixo das provavelmente recebendo esgoto de tudo quanto é lugar mais para trás vocês veem aí também o saindo das casas os caminhos com esgoto que vai despejar direto no rio e o que vocês acham que acontece se ter uma chuva muito forte e se reencher primeiro vai encher de água suja e de lixo as casas trazendo doenças como a leptospirose por exemplo mas também se for uma chuva muito forte pode inclusive levar essas casas embora vocês estão vendo que as casas são feitas de material que não é muito resistente então tem um perigo muito grande de destruir a casa levar as pessoas embora e matar o pessoal também é um risco muito grande então teve um estudo da Andréa Young que ela resolveu estudar como que acontece essa segregação social ambiental em São Paulo será que acontece? então ela dividiu o município de São Paulo em três zonas seria essa mais escura aqui são as de alta renda depois ganhas de classe média e depois as de classe mais baixa pessoas que ganham menos e aí ela sobrepôs esse mapa as áreas que tem risco que são consideradas áreas de risco de inundação e de deslizamento e aí ela resolveu começar a contrapom uma com a outra então por exemplo ela olhou por exemplo a porcentagem da população pobre de classe média de rica em cada região que é aquele mapa que eu mostrei e ver quantos porcento que estão morando em áreas sem risco e áreas com risco e aí viu que os pobres quase 30% estão morando em áreas de risco já a classe média é uma porcentagem menor e dos ricos menos de 10% estão morando em áreas que teriam algum tipo de risco então com isso a gente consegue ver que tem uma porcentagem que relativamente tem mais pobres maior porcentagem dos pobres morando em áreas de risco de inundação e de deslizamento uma outra análise que ela fez é a questão do crescimento ao longo do tempo de 1990 até 2000 como que está crescendo a população pobre a população de classe média e a de ricos no espaço no caso e aí os pobres eles estão crescendo e crescendo mais uma maior porcentagem aqui nas áreas de risco a classe média um pouquinho mais e dos ricos só diminuindo nas áreas de uma maneira geral mas é importante mais relevante essa parte aqui dos pobres crescendo nas áreas de risco que é um pouco que a gente viu naquela figura anterior que era onde você tem onde que sobra para as pessoas pobres ocuparem aquelas áreas que ninguém ocupou e que talvez não ocupou porque era uma área de risco porque era uma área que não tem um risco de um desabamento um morro e aí o pessoal vai lá e ocupa aquele lugar uma terceira análise que a André Young fez foi pensar assim nessas áreas sem risco e com risco por exemplo qual que é a renda média na área sem risco e na com risco então na área com risco tinha uma renda menor ou seja mais pessoas mais pobres porcentagem de coleta de esgoto 90% nas áreas sem risco e quase 70% nas áreas com risco então a gente vê então a gente vê que as pessoas além de morar em uma área com risco elas ainda tem uma qualidade ambiental relacionada ao saneamento básico pior e a população em favela 20% nas áreas com risco 20% da população um pouco mais vive em favela e nas áreas sem risco só 5 a 6% então a gente vê também que a segregação de morar em uma área onde todo mundo é pobre ocorre mais nas áreas de risco também então a gente vê de um exemplo bem aplicado como acontece segregação socioambiental um outro conceito que eu queria trazer um pouco para vocês inclusive porque ele é citado bem rapidamente no texto de leitura é essa questão da deprivação relativa que esse sentimento de desigualdade da pessoa se sentir em uma situação pior do que as outras pessoas que estão em volta e que esse sentimento acontece maior com a proximidade quanto mais próximo você vive de alguém que está em uma situação melhor do que você você sente mais forte mais mais viva essa deprivação então por exemplo uma pessoa que tem uma casa pequena em uma região pobre ela se sente um pouco ainda melhor em média do que uma pessoa que tem uma casa pequena em uma região rica onde todo mundo tem casa grande e isso assim é medido tem vários estudos que mediram isso com entrevistas para mostrar que esse sentimento acontece e aí já que eu passei para vocês vamos pensar agora um estudo de caso relacionado à violência existe um pressuposto geral de que a pobreza e a desigualdade aumentam a violência um pouco que a gente viu naqueles mapas onde estão os homicídios no município de São Paulo e a gente vê isso assim que existem dados que mostra que os países mais pobres os países que têm maior desigualdade social eles têm mais violência em geral do que os países que são mais ricos ou que têm uma maior igualdade na distribuição de renda então a gente vê aqui para a gente aplicar no caso do Brasil como que aconteceu a evolução de renda no Brasil e a evolução da desigualdade então a gente tem aqui no gráfico a linha azul que é a renda e a linha vermelha é o índice de Gini quanto mais alto o índice de Gini maior é a desigualdade social em relação à renda ou seja muitas pessoas com muito não poucas pessoas com muito desculpa e muitas pessoas com pouco né então a gente pode perceber que existe um período principalmente aquele da ditadura militar principalmente onde cresceu a renda mas cresceu a desigualdade junto depois a gente vai ter um período que a renda começa a crescer bem devagarzinho e a desigualdade se mantém com idas e vindas né e tem um momento que a renda aumenta e a desigualdade diminui no Brasil que é um período após o plano real né a partir de 1999 principalmente então olhando isso pensando aqueles o que a gente conversou do que acontece geralmente com a violência o que vocês acham que deveria ocorrer com a violência ao longo desse período pensa ao longo do tempo né tá aumentando a renda às vezes tá aumentando muito às vezes tá aumentando pouco né então o que acontece com a violência em cada período aí do nosso gráfico o que acontece com o índice de Gini também né se tá aumentando a desigualdade o que vai acontecer com a violência se tá diminuindo a desigualdade o que vai acontecer com a violência né o que vocês acham pensa aí na cabeça de vocês um pouquinho dá um segundinho pra vocês pensarem tá bom já fez a sua aposta do que que vai acontecer né então eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a violência no caso com os homicídios por 100 mil habitantes no Brasil ao longo desse tempo e a gente vê que os homicídios continuaram crescendo né pelo menos até por volta de 2004 aqui e depois eles se mantiveram praticamente né não chegaram caiu só um pouquinho e depois se manteve era isso que vocês estavam esperando pessoalmente eu tava esperando que a partir de 1999 daqui né tivesse caído baseado naqueles pressupostos que a gente teve por que que será que isso não aconteceu né então uma coisa que a gente também tem aqui nesse gráfico além dos homicídios registrados essa pontilhada aqui é uma metodologia que esses autores que eu tô citando aqui na referência aqui embaixo utilizaram pra pensar também nos homicídios que não são registrados né porque nem todos são registrados então existe uma forma de tentar calcular estimar né e a gente também tem aqui embaixo uma diferenciação dos homicídios com arma de fogo que sai essa linha de cá e os homicídios sem arma de fogo a gente vê que os com arma de fogo cresceram mais né e então fica essa pergunta né que por que que a violência aumentou ou pelo menos em algum momento também não diminuiu né um pouco mais pra frente se a renda cresceu e a desigualdade diminuiu o que que será que tá impedindo né a violência de diminuir no Brasil já que melhorou os indicadores sociais né é bom é pensando nisso uma vez eu tava num simpósio discutindo esses assuntos com representantes dos policiais que vivem né no dia a dia é vivendo lidando com essas situações e eles colocaram algumas hipóteses que eu achei interessante são hipóteses baseadas mais na vivência deles do que em dados mas que eles são interessantes pra gente pra gente pensar como hipóteses né como que é a vivência deles então o que eles relatavam era que antes de 1999 existia uma desigualdade muito grande entre quem vivia na favela e quem vivia na cidade formal só que dentro das comunidades pobres existia uma certa homogeneidade ou seja era quase todo mundo pobre né em um nível mais ou menos semelhante a partir de 1999 quando você tem um aumento na renda média dos brasileiros você também teria tido pelo menos essa é a percepção que os policiais tinham de que teria aumentado a desigualdade interna dentro dessa vela porque nem todo mundo que vivia nos bairros pobres aumentou a renda do mesmo jeito muita gente começou a ter uma renda melhor mas nem todo mundo e aí os jovens que eram das famílias que não conseguiram aumentar a renda começaram a criar uma revolta sentir uma revolta muito grande essa desigualdade porque a gente pode pensar naquela questão da deprivação relativa porque você olha para a casa do lado e a família da casa do lado conseguiu comprar uma televisão conseguiu comprar um videogame o garoto o filho dele está com um tênis novo e a outra casa do lado o pessoal está sem e aí esse pobre que não conseguiu melhorar tanto a sua renda em relação aos outros e esse jovem vai falar assim eu também quero isso para mim mesmo que eu tenha que assaltar que eu tenha que roubar que eu tenha que trabalhar no tráfico por exemplo para conseguir isso para mim o desejo que ele vê tanto que ele vê nas pessoas ao redor dele lógico que isso foi um sentimento baseado na vivência dos policiais mas que seria muito interessante fazer uma pesquisa para ver se essa hipótese deles realmente acontece baseado em dados quem sabe se algum de vocês tiver afim de fazer isso numa iniciação científica aqui no FBC seria um estudo muito interessante para ser feito mas a gente sabe que a violência é algo muito mais complexo que outros fatores vocês acham por exemplo que podem estar influenciados além da hipótese de privação relativa vocês conseguem pensar em alguns dá um tempinho assim de novo para vocês refletirem um pouquinho para ver se vocês conseguem pensar em algum fator baseado um pouco no que a gente já viu ao longo da aula na experiência de vocês o que vocês acham pensaram alguma coisa bom eu pensei em algumas coisas acesso a arma vocês viram aquele gráfico das armas de fogo então existem alguns estudos em relação a isso que mostram que os estados que desarmaram mais a população fizeram campanhas de desarmamento igual o estado de São Paulo tiveram uma diminuição na quantidade de homicídios e outros estados que não fizeram uma política de desarmamento tão forte na verdade a população teve mais acesso a armas aumentou mais os homicídios também e nós vamos pensar também no consumo e no tráfico de drogas que se quando aumenta o tráfico é uma atividade paralela ao poder formal no estado onde existe muita guerra entre facções ou morte relacionada nas relações de venda de consumo de interceptação também então são outros fatores e podem ter outros também culturais também que podem estar relacionados a isso também bom a gente termina então essa aula de hoje se vocês tiverem dúvidas ou comentários nós temos o fórum da disciplina onde vocês podem entrar e nós vamos ter depois um plantão de dúvidas uma sessão de atendimento também que vocês podem entrar e vocês podem entrar em contato comigo diretamente também se assim preferirem a partir dos meus contatos também eu estou à disposição para a gente tirar as dúvidas que vocês quiserem para vocês aprenderem os conceitos da melhor maneira possível inclusive relacionado à condução da disciplina também então muito obrigado e a gente se vê nas próximas atividades do nosso curso tá bom até mais então pra você